Música Oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui pra contar tudinho o que eu achei sobre a máscara Honey Honey da T-Hell Que é a famosinha máscara de mel E eu que amo tudo que tem mel, né gente? Amo o cheiro do mel, o sabor do mel Amo tudo que tem mel mesmo Então eu fiquei muito curiosa em saber como esse produtinho aqui funcionava E eu comprei numa loja online mesmo, tá? Comprei pela internet Como é lançamento, é marca nova Então fica um pouco difícil da gente encontrar nas lojas de cosméticos da cidade, né? Pelo menos na minha cidade eu não encontrei Mas vocês encontram nas lojinhas aí online pela internet E o preço que eu paguei nela eu vou deixar aí na tela pra vocês, tá bom? E olha que embalagem mais linda, gente A embalagem bem chique Parece um pote de mel mesmo A textura, gente, é textura de mel Parece mel de verdade E o cheiro, gente, o cheiro dessa máscara, meu Deus É um cheiro maravilhoso de mel Cheiro de mel mesmo Gente, que delícia Dá vontade de comer porque parece mel mesmo É o mesmo cheirinho Então pra quem gosta de cheiro de mel Vai amar essa belezinha aqui Na embalagem, gente, diz que ela é uma máscara repositora de colágeno Então ela tem o colágeno na composição como principal ativo Ela é enriquecida também com geleia real e mel Na sua fórmula também tem agentes hidratantes Como panthenol, ureia, fructose, gelatina, glicerina e lactose Que além de hidratantes também deixa os fios mais alinhados Na fórmula dela também tem várias proteínas hidrolisadas E vários aminoácidos como serina, prolina e arginina A sua fórmula reconstrói, revitaliza e reestrutura a fibra capilar Devolvendo a elasticidade aos fios E é totalmente liberada para low e no pool Gente, ela é uma máscara profissional Destinada a salões de cabeleireiros Ela traz um resultado profissional no cabelo mesmo Porém a gente pode usar em casa sem problema nenhum Não é obrigado a usar só no salão, não A gente pode usar em casa sem nenhuma dificuldade E por falar em resultado profissional A aplicação dela é um pouquinho diferente A aplicação dela deve ser também um pouco mais profissional Mas não é nada difícil não, vocês vão ver já já no passo a passo Ela também é uma máscara de reconstrução Para a etapa da reconstrução Quem faz o cronograma capilar pode encaixar essa máscara na reconstrução mesmo E ela faz uma reconstrução daquela reconstrução pesada Mas pesado, gente, naquele sentido bom, tá? Que o cabelo fica encorpado, fica forte, fica mais alinhado Ela é indicada para cabelos danificados Cabelos elásticos, emborrachados Quem faz alisamento, quem faz descoloração, luzes Quem faz coloração, quem usa chapinha, secador com frequência Como eu, né? Meu cabelo tem coloração Eu uso chapinha, uso secador durante a semana Então meu cabelo precisa de reconstrução, né? Todos os tipos de cabelos precisam de reconstrução Mas principalmente esses que passam por esses tipos de danos mais severos Que eu acabei de falar para vocês E essa máscara também é super indicada Para quem tem fios geneticamente finos, né? Para quem tem os cabelos já finos de natureza Que é o meu caso também, né? Meus cabelos são finos Eu sempre faço reconstrução, receitinha Para encorpar o meu cabelo Porque é muito difícil Quem tem cabelos finos e quer deixar o cabelo comprido Porque as pontas embaraçam muito Faz muito nozinho, né? Por ser mais fino mesmo Quem tem cabelos mais grossos, né? Tem menos dificuldade para deixar o cabelo crescer Mas quem tem cabelos finos realmente é um pouquinho mais difícil Mas como vocês estão vendo, eu consigo, né gente? Tratando, fazendo as reconstruções Eu consigo deixar ele crescer sem ele quebrar Então essa máscara aqui, ela ajuda também nisso A deixar o cabelo mais encorpadinho Mesmo, né? Um cabelo fino natural Ele vai encorpar Claro que ele não vai fazer o seu cabelo crescer Porque o produto é para ser aplicado no comprimento E não na raiz, né? Na raiz realmente vai crescer fino Aí você vai resolver com uma boa alimentação Tomar vitaminas Aí pode ajudar o cabelo a crescer grossinho Mas aqui na extinção a gente resolve também Com produtinhos que encorpam, tá? Então essa máscara aqui vai ajudar bastante nesse sentido também Outra coisa muito bacana, gente É que quem não gosta de fazer reconstrução com queratina, né? Tem muita gente que fala que não dá certo a queratina no cabelo Que endurece, que resseca, né? Você tem essa opção aqui Que não tem queratina na fórmula Como eu falei para vocês O principal ativo da reconstrução dessa máscara aqui É o colágeno Então para você que não gosta de usar queratina Essa daqui é uma ótima opção também E essa máscara, gente, também pode ser usada no pré e no pós-química Seja lá qual for a química que você for fazer Uma coloração, descoloração, luzes Um alisamento Você pode usar no pré e no pós-química Ou seja, você usa essa máscara uma semana antes Preparando o seu cabelo para a química E logo após a química você pode usar essa máscara Para restaurar o fio Então vocês podem ver que é uma máscara bem completa Então, gente, vamos agora para a aplicação da máscara Para fazer a aplicação é preciso lavar o cabelo duas vezes Com um shampoo hidratante E logo após o enxágue retirar bem o excesso de água dos fios Com uma toalha Se o seu cabelo não estiver elástico, quebrando, emborrachado Você pode pentear o seu cabelo antes da aplicação da máscara E separar o cabelo em quatro partes Para ficar mais fácil a aplicação e a penetração dos ativos nos fios Mas se o seu cabelo estiver muito frágil, emborrachado, elástico Você pode fazer essa separação com os dedos mesmo, tá bom? A aplicação do produto é mecha por mecha Como eu falei para vocês, eu separei quatro partes Então eu fui aplicando uma quantidade generosa em cada mecha Enluvando bem E a textura que ela tem de mel, gente, se transforma em uma espuma Parece um shampoozinho Vira uma espuma mesmo Mas isso é totalmente normal, não se preocupe Depois de envolver todo o cabelo com o produto O tempo de ação são dez minutos E durante esse tempo, o cabelo absorve toda a espuminha Toda a espuminha que se formou desaparece, tá? Então depois desses dez minutos, é só enxaguar os fios completamente E para selar todo o tratamento dentro dos fios E ter um resultado mais profissional É preciso secar o cabelo com o secador E fazer uma chapinha de leve Eu apliquei um protetor térmico antes e fiz esse processo, tá? Esse último passo, usando a fonte de calor Vai tipo cauterizar o fio Blindar e deixar o cabelo mais selado O resultado é um cabelo super encorpado Parece até que o cabelo multiplica Porque fica mais cheio E ao mesmo tempo, muito alinhado Macio, soltinho Ganha muito brilho Fica bem sedoso, gente E eu amei o resultado Então, gente, essa máscara, durante a aplicação dela Aquela forma, aquela espuminha Envolve bem os fios E deixa o cabelo molinho, sabe? Porém, depois dos dez minutinhos de pausa Ela deixa o cabelo bem rígido É uma máscara que é assim Que ela dá um efeito de reconstrução bem pesada Já dá aquele efeito logo de cara, sabe? Encorpa muito o fio Logo após o enxágue, continuei sentindo a rigidez no meu cabelo Aquela sensação de cabelo bem encorpado Bem grosso mesmo, sabe? Mas pra mim isso não foi um ponto negativo Foi um ponto super positivo Porque eu amo sentir que o meu cabelo tá mais encorpado Porém, não desmaia Não é uma máscara que vai desmaiar o fio E essa rigidez que eu senti, né? Após o enxágue Depois que eu passei o protetor térmico Sequei e finalizei direitinho Sumiu O cabelo ganhou sedosidade, maciez Ficou um cabelo bem soltito Eu tô com resultado hoje aqui no meu cabelo Então assim, o cabelo só fica rígido mesmo Essa sensação quando você acaba de enxaguar o cabelo, tá? Mas depois a sensação sai Não fica o cabelo assim ressecado, nada, gente Ganha muito brilho E é uma máscara que hidrata muito também Eu apliquei o protetor térmico E finalizei com o secador e a chapinha Pra poder, né? Pra poder ter o resultado profissional Que a máscara promete aqui, tá bom? Pra selar o fio, na verdade Mas não quer dizer, tá? Que sempre que você for usar essa máscara Você tenha que secar o seu cabelo com o secador Que tenha que passar a chapinha Não é obrigado, tá bom? Ela vai tratar o seu cabelo sim Mesmo você deixando o seu cabelo secar naturalmente Mas se você quiser um cabelo mais selado, né? Cicatrizar bem os fios, né? O calor da chapinha do secador vai ajudar A potencializar esses ativos que tem na máscara No seu cabelo, tá bom? Mas se não quiser usar chapinha secador também Fica aí da sua preferência A marca informa, gente, que pode usar essa máscara Uma vez por semana Mas como eu achei o resultado dela assim Muito potente Uma reconstrução bem pesada, né? Então eu indicaria Usar essa máscara aqui Pra quem está com os cabelos Emborrachados, elásticos Com muita quebra Usar realmente uma vez por semana Até você sentir que o cabelo melhorou Sentiu que o seu cabelo melhorou Aí você passa a usar essa máscara Uma vez a cada 15 dias E pra quem faz a manutenção Da reconstrução dos fios Faz o cronograma capilar Pode usar essa máscara aqui A cada 15 dias Que é o tempo que o cabelo necessita Daquela recarga de proteína De aminoácidos Então, gente Que eu posso concluir pra vocês Que ela é uma máscara realmente incrível Que dá um efeito de salão no cabelo Ela pega as 3 etapas Do cronograma capilar Hidratação, nutrição E reconstrução Sendo que a pegada maior dela É da reconstrução mesmo Mas ela deixa o cabelo leve Deixa o cabelo nutrido, né? Alinhado, sem frizz E deixa o cabelo muito encorpado É uma máscara bem completa mesmo, tá? Então gostei muito do resultado dela Super aprovada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar no joinha Que fico muito feliz Mais motivada pra trazer mais dicas Receitas aqui pra vocês, tá? Lembrando que são 3 vídeos por semana Segunda, quarta e sexta Se você estiver me conhecendo agora Aproveita e se inscreva no canal Pra sempre ficar por dentro das novidades, tá bom? Gente, vou ficando por aqui Um mega beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau!